Eu Quero Estar Neste Lugar Onde O Pecado É Perdoado E As Culpas São Levadas Eu Quero Estar Neste Lugar Onde O Amor Não Se Esfri E O Fogo Não Se Apague Em Tua Presença Senhor Jesus Em Tua Presença Senhor Jesus Santo Espírito Eu Me Revolveu Em Tua Presença 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 Eu quero estar Neste lugar Onde o poder não me corrompa Requesas não me seguem Eu quero estar Neste lugar Onde o mundo não me atraia Paixões não me seduzam Em Tua presença Senhor Jesus Quero estar Em Tua presença Senhor Jesus Santo Espírito Eu me rendo ao Teu agir Meu anseio é Permanecer Em Teu amor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Sim, sim, Senhor Em Tua presença Eu quero estar Eu quero estar Santo Espírito Eu me rendo ao Teu agir Meu anseio é Meu anseio é Meu anseio é Senhor Senhor Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Eu quero estar Em Tua presença Permanecer Em Tua presença Permanecer Em Tua presença Em Tua presença Teu A verdadeira Jesus Oh, yeah Estás aqui Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Esse é quem Tu és Esse é quem Tu és Sei que tu estás comigo Nos vales e nos montes Senhor Eu sei que tu estás comigo Sei que tu estás comigo Em todo o tempo Em todo o tempo Enxugue as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaura os corações Tu és a resposta Jesus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és 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 Luz na escuridão Eu sei que tu estás comigo Em todo o tempo, em todo o tempo Deus de milagres Caminho no deserto Sei que tu estás bem perto Sei que tu estás bem perto Com uma melodia Ele me encontrou Me cercou com uma canção Que me libertou Dos meus inimigos Dos meus medos Me salvou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer Escolhido fui Por meu nome Por meu nome me chamou De novo nasci Em sua família O seu sangue me comprou Eu não sou mais escravo do medo Eu não sou mais escravo do medo Eu sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu 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 sou mais escravo do medo Perfeito amor que me alcançou Perfeito amor que me alcançou Perfeito amor que me alcançou Eu sou mais escravo do medo 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 É isso Se tu me faz a mais doce Me deres gozar Se dor a mais forte sofrer Oh, seja o que for Tu me faz saber Que feliz com Jesus Sempre sou Eu fiz-te pecado Por meu Salvador Foi pago de um modo cabal Valeu meu Senhor Oberce sem igual Sou feliz Graças dou a Jesus Sou feliz Com Jesus Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor A vinda Eu anseio Do meu Salvador Que em breve Virá Me levar Ao céu Onde vou Para sempre Morar Com repito Com repito Eu anseio Eu anseio Eu anseio Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Senhor Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença Com Jesus Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Amém Tu serás Tu tens visto E tu verás Sondas meu cair E levantar Quando eu venho e vou Tu estás a olhar Firmas as estrelas Moves o mar E sabes quem eu sou Oh 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 Tu tens sido Oh E tu serás Tu tens visto Oh 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 Sondas meu cair E levantar Quando eu venho e vou Tu estás a olhar Firmas estrelas Moves o mar E sabes quem eu sou E sabes quem eu sou E nada se esconde do teu olhar Aonde eu for Tu vais me achar Conheces detalhes Do meu ser Pois tu és Deus E tudo podes ver E nada se esconde do teu olhar Pra onde eu for Tu vais me achar Conheces detalhes Do meu ser Pois tu és Deus E tudo podes ver E nada se esconde do teu olhar Pra onde eu for Tu vais me achar Conheces detalhes Do meu ser Pois tu és Deus Pois tu és Deus E tudo podes ver Oh, 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 oh Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Pai de amor, Pai de amor Teus olhos estão sobre mim Pai de amor Sabes quem eu sou No secreto do meu ser Tu me conheces Não somos órfãos Não somos órfãos Temos um Pai de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh E sabe quem eu sou Oh, oh, oh Oh, oh, oh E sabe quem eu sou Tu reinas no trono dos céus A criação se prostra Aos teus pés Tu reinas Vestido de glória Os anjos te adoram Aos teus pés Pra sempre governarás Teu reino não passará Ó, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado, tu és muito mais do que eu possa pensar. Ó Santo Deus, fico maravilhoso, sou meu Deus que sabe me maravilhar. Terra no meu louvor sobre ti. Terra no meu amor sobre ti. Terra no meu louvor sobre ti. Terra no meu amor. Terra no meu louvor sobre ti. Terra no meu louvor sobre ti. Terra no meu louvor sobre ti. Oh, Santo Deus Tu és muito mais do que eu vou sempre estar Oh, Santo Deus Quebra o vaso de um abraço Sobre o Deus que sabe me maravilhar Jesus Maravilhado estou Extasiado estou Tua beleza Eu me dou a Ti, Jesus Eu me dou a Ti, Jesus Sim, eu me dou a Ti Com tudo que sou Com tudo que tenho Sim, eu me dou a Ti, Jesus Eu me dou a Ti, Jesus Eu me dou a Ti Sim, eu me dou a Ti Sim, eu me dou a Ti 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 Jesus, eu me dou a Ti 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 Me dou a Ti Eu 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 me dou a Ti E Sua justiça E Sua justiça prevalecerá E Sua justiça prevalecerá Todas as obras serão provadas pelo fogo E apenas o que é precioso permanecerá Tudo que é abalável será abalável E o reino eterno de Cristo prevalecerá Ele vem atacando o céu Ele vem para reinar E Sua justiça prevalecerá E Sua justiça prevalecerá Ele vem rasgando o céu Ele vem para reinar E Sua justiça prevalecerá E Sua justiça prevalecerá Todas as obras serão provadas pelo fogo E apenas o que é precioso permanecerá Tudo que é abalável será abalável Tudo que é abalável será abalável E o reino eterno de Cristo prevalecerá E Sua justiça prevalecerá E Sua justiça prevalecerá Ele vem rasgando o céu Ele vem para reinar E Sua justiça prevalecerá E Sua justiça prevalecerá E Sua justiça prevalecerá Amém. Ele vem e sua justiça permanecerá. Ele vem e sua justiça permanecerá. Ele vem passando os céus. Ele vem para heredar. E sua justiça permanecerá. Ele vem passando os céus. Ele vem para heredar. E sua justiça permanecerá. E sua justiça permanecerá. E sua justiça permanecerá. Aleluia! 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 Tu estás, Teu domínio é para sempre E diante de Tua glória, tudo se dobrará Porque diriam as nações, onde está o Teu Deus? Soberano Tu és e reinas Minha vida está em Ti E vivo a proclamar entre as nações que Tu és Deus E não há nenhum Deus como Tu, Jesus Não há nenhum Deus como Tu E não há nenhum Deus como Tu, Jesus Adorado, exaltado E não há nenhum Deus como Tu, Jesus E não há nenhum Deus como Tu, Jesus E não há nenhum Deus como Tu, Jesus Tens um nome sobre todo nome E no trono do universo tu estás Teu domínio é para sempre E diante de Tua glória Tudo se dobrará Porque queriam as nações Onde está o Teu Deus Soberano Tu és E reinas Minha vida está em Ti E vivo a pronta mar Entre as nações que Tu és Deus E não há nenhum Deus como Tu, Jesus Não há nenhum Deus como Tu, Jesus Adorado, exaltado E não há nenhum Deus como Tu, Jesus Não há nenhum Deus como Tu, Jesus Adorado, exaltado, exaltado Exaltado, exaltado Exaltado, Tu és adorado Exaltado, exaltado E não há nenhum Deus como Tu, Jesus Não há nenhum Deus como Tu, Jesus Adorado, exaltado, exaltado Exaltado, exaltado Tu és adorado, exaltado Adorado, exaltado Jesus Adorado, exaltado As profundezas desceu O cativeiro quebrou O inimigo está debaixo de seus pés As alturas subiu Sentado a direita de Deus Toda autoridade tem O céu sim a terra Com seu sacrifício fomos perdoados Seu amor nos libertou Está consumado, o preço foi pago Venceu Sobre a morte triunfou Venceu Na treva sua luz brilhou E o novo inimigo Caminho a Deus Ele venceu Sobre a morte triunfou Venceu Na treva sua luz brilhou E o novo inimigo Caminho a Deus Ao vai As profundezas desceu O cativeiro quebrou O inimigo está debaixo de seus pés As alturas subiu Sentado a direita de Deus Toda autoridade tem Nos céus e na terra Por seus sacrifícios fomos perdoados Seu amor nos libertou Está consumado, o preço foi pago Venceu Sobre a morte triunfou Venceu Venceu Na treva sua luz brilhou E o novo inimigo Caminho abriu Ele venceu Sobre a morte triunfou Venceu Na treva sua luz brilhou Na treva sua luz brilhou E o novo inimigo Caminho abriu Ao vai A morte não pôde detê-lo O sepulcro está vazio Venceu Ele venceu Por seu sangue fomos comprados E viveremos para sempre Venceu Ele venceu A morte não pôde detê-lo O sepulcro está vazio Venceu Ele venceu Seu sangue fomos comprados E viveremos para sempre Venceu Jesus venceu Ele venceu Sobre a morte triunfou Venceu Na treva sua luz brilhou E o novo inimigo E o novo inimigo Caminho abriu Ele venceu Sobre a morte triunfou Venceu Venceu Aleluia Aleluia Seja minha fortaleza, minha fonte eterna és Oh, minha canção, rei do meu coração Seja o meu esconderijo, razão do meu viver Oh, minha canção, tu és bom, bom Oh, 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 rei do meu coração Seja o vento a soprar, minha âncora no mar Oh, minha canção, rei do meu coração Seja o fogo a queimar, a voz a ecoar Oh, minha canção, rei do meu coração Seja o fogo a queimar, a voz a ecoar Oh, minha canção, rei do meu coração 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 Ainda que a terra se avale Oh, tu permaneces Oh, minha fortaleza Meu esconderijo Meu socorro certo Jesus Jesus, tu és bom, tão bom Jesus, eu confio em ti, pois tu és bom, bom Tu és bom, bom, bom Mais doce que o mel Melhor do que o vinho é o teu amor Tão amável és, perfume derramado é o teu nome Tua beleza é incomparável, tesouro desejável Tua comunhão, tua presença Fogo que consome, mais forte do que a morte É o teu amor Jesus 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 Amado 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 Mais forte que o mel Melhor do que o vinho é o teu amor Tão amável és, perfume derramado é o teu nome Tua beleza é incomparável, tesouro desejável Tua comunhão, tua comunhão, tua presença Tua presença é todo o que consome, mais forte do que a morte É o teu amor É o teu amor Jesus 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 Amado Amado Eu quero estar contigo, amado da minha alma Tua noiva Tua noiva clama, vem Tua noiva clama, vem Tua noiva clama, vem Eu quero estar contigo, amado da minha alma Tua noiva clama, vem Tua noiva clama, vem Eu quero estar contigo, amado da minha alma Tua noiva clama, vem Eu quero estar contigo, amado da minha alma Tua noiva clama, vem Tua noiva clama, vem Tudo que eu percebo, amado da minha alma Tua noiva clama, vem Tua noiva clama, vem Tua noiva clama, vem Eu quero estar contigo, amado da minha alma Tua noiva clama, vem Tua noiva clama, vem Tua noiva clama, vem Eu quero estar contigo, amado, amado, amado Tua noiva clama, Tua noiva clama, vem Eu quero estar contigo, amado da minha alma Tua noiva clama, vem 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 Queima com o teu coração Deixa o meu coração queimar contigo Jesus 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 Amado da minha alma Tua corra tão amante Queima com o teu coração Amado da minha alma Tua noite, a cama vem Graça a ti, a cama e a alma Tua noite, a cama vem Graça a ti, a cama e a cama Tua noite, 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 a cama e a cama Não temerão os que esperam nele Torre forte ao nome do Senhor Te adoro, oh Deus Rei de toda a terra, Jesus Jovem És meu fonego de vida Fonte eterna de alegria Te adoro, oh Deus Te adoramos, Jesus Os que esperam em Ti, Senhor Como águias voarão Os que esperam em Ti, Senhor Confundidos não serão Os que esperam em Ti, Senhor Como águias voarão Os que esperam em Ti, Senhor Te adoro, oh Deus Te adoro, oh Deus Te adoro, oh Deus Jesus Oh, oh Deus Oh, oh Deus Oh, oh Deus Jesus Oh, oh Deus Oh, oh Deus Oh, oh Deus Aplausos